Fala pessoal, galerinha. Isso aqui é o José Marcos 13, mais um vídeo real. Deixa o like aqui, olha o caso do que eu comprei aqui. Vou começar o vídeo real agora. Acabei de acordar aqui, os policiais... Acabou de me ligar aqui, falando que eles pegaram o meu quarto. Vai estar lá no pátio. Galera, eu não tô com o cívico, certo? Porque meu pai pediu o cívico. Também ele tá atrasado. Meu pai tem que viajar, ainda gostei do lugar. Olha aqui a... Nossa, mano, olha ali o jeito que ele está sendo roubeu o meu. Pegou o G4, mano. Olha aqui, os caras fitaram a pinha com o meu G4. Galera, eu só vou olhar uma coisinha ali e já volto. Galera, bata no copo aqui. Meu G4. Nossa, e olha aqui a criança. Muito, mas muito. Vou ver. Vou até fazer uma selfie aqui, ó. Não, essa selfie tá porcaria demais. Tá? Essa selfie é assim? Meu pessoal. Olha essa foto. Posso estar no Instagram aqui, no video real, aqui no jogo. Instagram do jogo. Vou botar na banheira. Instagram do jogo. Instagram do jogo. Vou mostrar ela. No episódio passado, eu falei que eu tinha comprado de uma casa. Então, essa casa que eu tô morando hoje. Meu primo tá morando lá também. Cês vão, meu priminho, cês vão ver, cês vão ver, cês vão ver o tamanzinho dele. Ele tá com uma roupa do meme do Nacão. O caderno da Cão, sabe? O meme do Nacão. Ele tá com uma roupa. Eu paro no carro aqui por causa que minha casa nova não tem garagem. Ah, mulher, deixa eu estacionar aqui. Ô, mulher! Posso estar chorando aqui? Pode! É tudo, povo louco. Ela é lá em cima, lá. Só olhando. Ela tá esperando o seu príncipe minha encantada. Ela fica 24 horas aí. Todos os dias, ela fica 24 horas aí. E só vai, vou entrar naquela casa aqui. Vamos aqui, entrar na casa nova. Vamos entrar aqui. Entrei, vamos subir aqui no segundo andar. Ô, primo, cadê você? Cadê meu primo, mano? Cadê? Cadê o quarto de futebol? Ah, o quarto de futebol. Olha quem tá aqui, pessoal. Meu primo, meu primo. Beleza? Sem essa roupa de cantar, não é que eu não tô apertado pra você, não. Você tá engraçado, mano. Deixa eu tirar uma foto aqui pro meu Instagram. Ai, ai. Você tá uma gracinha, priminho. Eu vou lá buscar algumas coisas lá na minha antiga casa. Você fica aqui, né? Você já tava aqui, viu? Já falou. Então, depois eu tô vendo pra casa aqui também. Ele tá morando comigo Eles são ricos Eles deixaram ele cozinha Lá na casa dele Aí eu convidei ele Pra morar comigo Aí ele Caramba Não, vai bugar não O jogo Não Com essa cena Desse bug aqui Se errando Ouvir de áudio Então falou